Oi pessoal, sou a Fepilege, esse é o Endurance Por Aí e a gente vai conversar com alguns corredores que vão contar como é que eles lidam com os cuidados pessoais, assadura, aqueles mamilos polêmicos na prova mais longa, como a maratona e meia-maratona. A pergunta é dos mamilos, você protege? Já passou perrengue? Nunca. Nunca? Meus mamilos são pequenos, então eu não sofro com isso. Me bobe! Ué! E unha? Tem todas no pé ou não? Todas, todas. Eu perdi minha unha correndo com um sapato social uma vez, mas com... Por que você correu com um sapato social? Porque eu fui correr atrás do ônibus, aí... Ah, entendi. Aí perdi. Isso é pior do que correr uma maratona a 3,30? É. Ah, tá. Eu perdi fazer uma maratona a 3,30. Ah, mas é difícil fazer uma maratona a 3,30. Mas você não perdeu o unha? Não. Treinei pouco? Treinei pouco. Foi o primeiro ano de corrida. Sim, a gente tem esse cuidado. Eu, na verdade, eu costumo usar band-aids, né? Mas também nós temos a vaselina sólida, que é a base de petróleo, que são usadas por corredores, passadas nos dedos do pé pra não formar bolha, todo esse tipo de coisa. Sim, eu tenho esse cuidado porque senão nós vamos sofrer depois. Exatamente. Falando em dedo e bolha, aquele machucado parceiro, que ele começa no... quando você começou a treinar, ele vai até o dia da prova. Tem? Não, não tem. Treino pouco. Graças a Deus. Unha? Não, unha já tive problema. Não, hoje eu tô com todas, mas já tive problema, já perdi um monte de unha já. Então tá bom. Animal. E tem algum cuidado específico que você precisa fazer? Eu não sei, com assadura, a gente sempre acaba protegendo bastante coisa com vaselina, mamilo e tal? É ombro. Ombro e cotovelo. Tem que tomar muito cuidado com ombro e cotovelo. Porque você usa... Porque no meu caso, às vezes eu faço um treino de duas horas, eu saio dali e eu continuo usando o braço. Sim. Eu não tenho como não usar o braço. Então eu vou entrar no carro, vou sair do carro, vou passar pra algum lugar, tem que usar braço. Então você tem que tomar muito cuidado com a mecânica de ombro. Ombro e cotovelo. E na handbike você usa ombro direto, né? Então o cuidado é isso. Quer dizer, a mecânica do teu dia a dia tem que tentar proteger ombro e cotovelo. Pra você depois não passar do ponto e arrumar uma lesão. O pezinho. Ah, que bom. Final de ciclo, tá como? Tem todas as unhas? Ah, não. Nunca. Nunca? Nunca, 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 nunca. É porque tá treinando bastante. Nunca. Todo fim de ciclo. Agora tem uma que tá começando a crescer. Fê recuperando, já tá entrando no outro ciclo. A gente perde as unhas. Ah, perde. Aí quando começa a nascer, vai entrar em outro ciclo e perde de novo. E desapega, né, Fê? É. A gente desapega. Aqueles motos escuros do pé sempre. Porque, claro, não vai dar menos. Não, e o pior é que assim, acabou a maratona de Porto Alegre, eu tirei férias e fui viajar pra um lugar de praia. Eu só andava de tênis. Eu só botava, só tirava de vergonha. De vergonha. Porque tava muito feio. Tava muito feio. Porque era sem unha, sangue pisado, calo. Mas também aprendi a desapegar. Ah, gente, quer saber? É assim mesmo. É assim mesmo. Vai mesmo. E você se protege com alguma coisa, assim, pra assadura ou... Vaselina, né, bastante. E no pé, que meu pé, que judia muito mesmo, sempre, eu transpiro muito. Então mesmo com meia e tal, sempre acaba pegando. Eu esparadrapo. Eu aprendi em todos os lugares que faz, assim, porque eu tenho muita bolha e eu... Não, tanto que antes do longo é pelo menos, assim, uns 10 minutos só esparadrapo do pé, preparando. Parece que vai pra guerra, sabe? Que é quase isso. Mesmo assim, pra amenizar um pouquinho. Mas mesmo assim, machuca. Como é que tá o pé? Meu pé? Final de ciclo de maratona. Mas você vai fazer a maratona completa, né? Vou fazer o 42, isso. Todas as unhas? Não, então. Eu, esse ano, eu sou uma corredora, faz 20 anos que eu corro. E o maior orgulho com todos os meus alunos é que eu era a única que tinham todas as unhas do pé. Era. Sentiu ou era? Fui me aventurar em prova de montanha. Aí eu fui entender o que era perder uma unha. Minha primeira experiência em prova de montanha, eu desci assim, ó. Desci de frente. E fui vendo que as outras meninas desciam meio de lado, né? Então perdi quatro. Não, de uma vez? Sim, mas elas já estão no meu pé para a maratona de amanhã. Já estou no meu pé. Ótimo. Guinha roxa, como é que tá? Tem algumas. Também? Tem. E aí você faz como? Invesse no esmote escuro? Não, eu não tô usando. Ou deixa? Faz uns dois meses, graças a Deus, que tá frio. Não uso, não tô usando chinelinho, nem rasteirinha, nada, só tênis. E a podóloga para ver se tá saudável. Se tiver que ir para a praia, você vai de tênis. E eu vou em agosto para a praia. Vai ter que dar um jeito. Esmalte vermelho é a dica. É, exato. Esmalte escuro. É. A gente se previne assim. A gente, primeira coisa, sempre já ia escolhendo o shorts, o top, para que tenha o menor atrito possível. Mas a gente sempre leva também, eu sempre passo pomadinha, sempre passo alguma coisa para prevenir. Porque acontece, né? Você costuma usar alguma coisa nova no dia da prova ou não? Nunca. Você nunca correu com um top que você nunca usou na vida? Nunca, 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 nunca. Não pode estrear nem o esmalte novo no dia da prova. Até o esmalte tem que ser o que você já passou. Eu sou bem metódica em relação a sair para correr, né? Eu deixo tudo organizado. Viseira, protetor, short, suplementação, bala de goma, fone, música. Então, assim, eu deixo tudo bem organizado. Em relação ao sol, eu não tenho problema, não. Porque o triatlon é marca do biquíni, marca do top, marca do short, marca da camiseta, marca da meia, do canelito. Então, não tem problema. Mas a proteção solar, né? Tem que ter. Principalmente no rosto. No rosto, não deixa de passar. No rosto, tem que passar. Bom, em relação aos mamilos, eu utilizo uma camisa segunda pele, de compressão. Então, não tem esse problema. Então, não fica raspando a camisa aqui em cima. Tem a camisa da equipe que a gente corre. Já testou isso? Já. Não vai testar no dia da prova? Não, não, tranquilo. Eu sempre faço assim. Principalmente por conta do sol também, que ela vem até aqui. É uma segunda pele, então eu consigo proteger isso aí. Entendi. E assaduras, eu utilizo vaselina, né? Na virilha. Já esqueceu de passar? Não. E voltou? Não. Machucado? Eu tenho essa preocupação, é. E nos pés também eu procuro passar, no meio dos dedos, né? Na axila. Como é que tá de unha? Estão todas? Já cortei ontem. Mas estão todas em dia? Estão todas inteiras? Machucada? Não perdeu nenhuma nesse ciclo? Não, só bolha. Quem dizem que você tá com todas as minhas no pé porque treinou pouco. Não, só bolha. Só bolha. Bolha tem bastante, é. Entendi. Já estão secando, já. Mas amanhã elas voltam, fica tranquilo. Eu já tive problemas em prova, eu já tive problemas em treino, então eu fui adaptando os tipos de roupa, até encontrar uma roupa adequada pra não ter que ter tanto trabalho de ficar ou colocando uma vaselina ou colocando algum tipo de adesivo, alguma coisa, então eu já peguei roupas que não me atrapalham durante a prova, pra não ter uma preocupação a mais. Entendi. Se tem algum tipo de roupa que eu quero muito utilizar, aí eu ponho alguma fita adesiva que é pra não ficar raspando e melhorar. Entendi. E, bom, fazer pé, como que tá? Pé, já perdi unhas, não. Já perdi unhas. Hoje eu tenho muito mais cuidado, hoje eu já aprendi melhor a ver o tamanho do tênis, tudo, o tipo de meia, mas já perdi. Toda maratona você acaba sempre perdendo alguma... Sim. Fala o que quando você chega no final do ciclo e tá com todas as unhas, é porque você não tem nada direito. É alguma coisa errada. E aí, pessoal, gostaram? Então não esquece de se inscrever no canal e fica de olho em todos os conteúdos que a probiótica coloca aqui sempre. E aí Obrigado.